Praticante de magia, feiticeiro imortal Coxa do gramatio, arranca nação do mal Coxa do gramatio, arranca nação do mal E o lado bem, vai morrer Vai morrer encheira E o lado bem, vai morrer Vai morrer encheira E o lado bem, vai morrer Vai morrer encheira Baixa, baixa do gramatio, baixa, baixa do gramatio, baixa, baixa do gramatio, arrancar nação do mal Música Vai morrer, treina! Praticante de magia, trein de ser o imortal, baixa, baixa do gramatio, arrancar nação do mal Praticante de magia, trein de ser o imortal, baixa, baixa do gramatio, arrancar nação do mal E o lado B, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, treina! Praticante de magia, trein de ser o imortal, baixa, baixa do gramatio, arrancar nação do mal Música Vai morrer, trein de ser o imortal, baixa, baixa do gramatio, arrancar nação do mal Vai morrer, trein de ser o imortal, baixa, 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 baixa do gramatio, arrancar nação do mal Platicante de magia, feiticeiro imortal Co-co-co-cocha do gramado